O que você quer ganhar você tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Mais uma vez nós voltamos na edição Com o meu caldeirão e o próprio furacão Então eu não consigo, não vou fazendo naima Vou com o outro, porque agora acelerado Mas no Ticatrim eu tô sempre desenvolvendo nessa base Eu sei a dominância de todas as minhas frases Então eu tô agora amassando a sua base Eu sei o seu agudo, o seu acento, a sua crase Então você não consegue a rima é sinflexo Contra mim meu truta, o seu rap não tem nexo Sabe então agora eu tenho a preço O seu rap nunca tem seu nexo, eu mando o adereço Ele falou até da pontuação Também falou que era até o caldeirão Então aqui na rima se empenha, falou de caldeirão Nessa batalha eu boto lenha Cês até falaram até da crase Então agora eu vou dizendo aqui que ele não vai passar de base Realmente cê falou que sabe da minha crase Então cê sabe que eu ganho no final da fase Da frase Porque cê sabe que eu não vou ficar no quase Cê sabe que não é só metice Quando eu vou rimando aqui cê sabe o final da frase E Tomasso no final do beat Então pode ir botar o repit Porque na minha frente você vai virar beat Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas brutais Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da VickV 1 a 0 e tudo que foi Volta! 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 Só tem duas opções Volta! Cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se não escolher direito a vida escolhe por você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Cê vem! Deixa a vida levar Sabe que a vida leva eu Não, não Porque dessa forma eu sei que ela que escolheu o destino Só que cê sabe que eu chego aqui fazendo rap que é pra eu sorrir É melhor ser beber a água pra ver se você consegue fluir Porque a vida é tipo um rio E você não vai contra a correnteza Porque é quando a Vick chega Ela vai virar essa mesa Ela vai virar a mesa Ela vai virar a cabeça Quando eu tô na sua frente Então só vitória você não se esqueça Eu não vou esquecer da vitória Eu não vou esquecer dessa correnteza Porque eu sei como a rima é menor Eu sei dar uma volta pra fortaleza Então você vai ter que ver como é que eu não vivo Não tenho minha brincadeira Eu sou o CNU Fazer em PT A própria Chacochebeira Então eu tenho sentido de toda essa frase De toda a sua fluência Eu sei como que essas águas se tornaram Que matem sua dependência Só que eu vou falando meu tudo Por isso então vou matar Porque eu abri de que o ursinho Juju Brasil é independente O português chegar Sempre, em toda fase Em todo momento Por isso fique a trajetória Se você entrar no final da sua frase Você esquece de todo momento Da sua história Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Vick Vick Diferentemente do Neurão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Tais Vick 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 Vamos pra última aí Foda, foda, foda